Olha, durante o Mossoró Cidade Junina, a rede hoteleira do município tem faturado mais. A ocupação retrata um período próspero para o setor. Para compreender um pouco o cenário de alta procura na rede hoteleira, levando em consideração o MCJ, procuramos o presidente do Mossoró Convention, Rútulo Coelho, que também é empresário. Segundo ele, uma coisa é certa. A parceria público-privada passou a ser um ponto primordial, capaz de abrir portas na indústria do turismo. O que nós precisamos é fazer essa união público-privada. Na verdade, a gente precisava ser ouvido para que o Cidade Junina se tornasse o que está se tornando um grande evento já regional. Nós não queremos disputar com Campina Grande, Caruaru, etc. Nem ser o maior, nem o melhor do mundo. Mas o que nós estamos assistindo é que a cidade está absorvendo, a região está vindo a Mossoró para proceder para o mês junino. Neste hotel, a ocupação diária vem sendo de até 80% da capacidade do local. Aqui em Mossoró, nessa época do ano, a ocupação é tão boa que agrada a rede hoteleira. São turistas chegando de várias regiões do Brasil, especialmente Ceará, Paraíba e até aqui, Rio Grande do Norte. Nós viemos a princípio a trabalho, trabalho na UFESA, e aproveitar para aproveitar esse descanso, esses dias com o meu filho, e tem sido muito bom. Gostei, surpreendeu aqui. Não conhecia esse hotel. Não conhecia Mossoró? Mossoró sim, mas não esse que a gente ficou. E está sendo bom para descansar e aproveitar. No restante do ano, a procura por uma hospedagem se dá principalmente através do turismo de negócios, responsável por mover a economia local. O trem de turístico, o convêncio tem acesso ao poder público, em específico à administração municipal. E ao longo do ano, isso não é um projeto que você execute do dia para a noite. Nós temos, ao longo de muitos anos, insistindo em doutar Mossoró como esse polo convergente do turismo regional. E aí E aí E aí E aí